O Museu de Arte Contemporânea é um complexo, porque ele tem uma casa da Reserva Técnica, que é uma casa do século XIX, tem uma galeria anexa, que é a Galeria Tereza Costa Rigo, que é também do século XIX, temos uns jardins maravilhosos, onde acontecem concertos, encontros literários, discussões poéticas e tal, e temos também o acervo, sempre e constantemente, está em exposição parte do acervo, do MAC, e também temos uma sala na sede para convidados especiais, sempre com exposição itinerante de dois meses, e aqui na Tereza Costa Rigo também. A cada dois meses nós trocamos essas duas exposições individuais, então tem muito que ver e muito que aprender. E muito que se orgulhar também, porque o MAC merece o respeito e a convivência com ele.